Fala galera da área, beleza? Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo e seguinte, eu tô aqui para abrir patches. Vamos ver, cara, eu tô querendo pegar o Acholote Monstruoso. Acho que é, acho que é Monstruoso o nome dele, né? Vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu tenho sorte. Rafa, você acha que eu vou ter sorte em tirar o Acholote Monstruoso, zumbi, sei lá como é que é? Vamos ver. Toma. Uou, logo de cara, mano! Acholote zumbi, ele é lendário e preguiçoso! Vamos ver o próximo. O que será que vem agora, hein, galera? O que será que vai vir agora? Mano, o que você acha que vem? Eu acho que vai vir o Frank Stammy. O Frank Stammy? O cãozinho. Ó, o cavalo fantasma! Agora tem mais um, vamos ver o que vai vir agora, vamos ver o que vai vir agora! E agora, o que você acha que vem? Não sei. Ixi! O Pug Einstein! É o Kandyshans. Ainda tem mais um aqui pra incubar. Bom, lembra, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, usa, pega a nez e vê de like, e vê você também fazer parte da família do YouTube! Tudo de estúrbos, e vê fecha com a gente, bachada Santista é nóis, é chapa quente, gera fita comigo, joga a mão pro ar, é o neto na parada da família VDK, invadindo de boa de todo litoral nóis.